Eita, que susto meu, que isso? Oxi, que negócio é esse rapaz? Olha só, esse bichinho tem na testa, tá irritado, bichinho bonitinho gente, dá uma olhada nisso, olha que lindo, olhada na pele dele, que pele bonita, ó, todo colorido, todo, como se chama, é, quando ele tá querendo esconder, como chama o nome disso, é, sei lá, por baixo dele como é que é, ó, nossa ele solta da patinha dele um negócio igual uma telha de aranha, ó, olha lá, tá vendo, da pata não, da bunda, né? Ai, tá brava, colocou o negócio pra fora lá, será que é aquilo?